Mata essa porra aqui, velho. Tá sem flash, sem nada. Só matar. Que que eu tô? Ah, você tá de brincadeira, velho. Que que esse Renga tá fazendo na vida dele, mano? Meu Deus, é o Teemo. Puta que pariu, velho. Que cara criminoso. O cara pulou na ward, mano. Com zero de vida. Eu já vi que esse jogo vai ser bom, já. Eu já vi que esse jogo vai ser bom.